Senhor, foi em teus anjos aqui, Senhor, foi em teus anjos aqui, com a espada desembainhada, Senhor, foi em teus anjos aqui. Não deixes que eu ir em mim, escabeça em nome de nós. Pobre, Senhor, foi em teus anjos aqui. Pobre, Senhor, foi em teus anjos aqui. Querido amigo que conosco reza, esse dia 16 de setembro, trigésimo terceiro dia da nossa oração, dessa abençoada quaresma de São Miguel, nessa quinta-feira, nós queremos juntos rezar e implorar a bênção de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, Ibrahima, Deus nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impertuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora, brisa suave, vento impertuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora, brisa suave. Nós pedimos, nesse dia, o Espírito Santo de Deus, brisa suave, que acalente o nosso coração, que repare, que console, que venha como balsa, para nos conceder a paz interior, tão necessário, que a graça divina venha em nosso auxílio e não nos falte disposição para corresponder com essa mesma graça. Vem, Espírito Santo, vem, brisa suave. Brisa suave, vento impertuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora, brisa suave. Brisa suave, vento impertuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Vem, Espírito de Deus, move com os teus dons o nosso coração, move com a tua graça e envolve o nosso coração. Traga paz para o nosso coração, enviando o teu coração, inquieta, essa luz do Espírito Santo, esta brisa suave, que vem agora do teu coração, meu irmão. Brisa suave, vento impertuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordeno-lhe Deus, instantemente o pedimos Que vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina Precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas, amém Sacratíssimo Coração de Jesus Librai-nos cada vez mais das incílias de Satanás Sacratíssimo Coração de Jesus Librai-nos cada vez mais das incílias de Satanás Vibrai-nos cada vez mais das incílias de Satanás Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvindo Jesus Cristo, ouvindo Jesus Cristo, atendendo Jesus Cristo, atendendo Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho, veneno do outro mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, povo da estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, maluarte da verdadeira fé Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, o consolador das almas, o purgador Rogai por nós São Miguel, o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atende-nos Jesus Cristo, atende-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos por intercessão de São Miguel A sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós que viveis e reinais por todos os séculos do século Amém Vem em Deus, o doutrindo e eterno Que criou o céu, a terra e o mar Sou católico, firme e sincero Ao meu Deus aprendi a adorar Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Pegou-nos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diretíssimo Adanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço E ponho-me a mim própria, minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima Obtenha aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao Príncipe Gloriosíssimo Assistime na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe E precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrate-se no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Augusta Rainha do Céu e Senhora dos Anjos Que recebeste de Deus o poder e a missão Desmagar a cabeça de Satanás Humildemente nos rodamos Que envieis as legiões celestes Para que as vossas ordens persigam os infernais espíritos Combatendo-os por toda parte Confundam a sua audácia E os precipitem no abismo Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe Vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança Ó divina Mãe Enviai os vossos anjos Para que nos defendam e afastem de nós O cruel inimigo Amém Santos anjos e arcanjos Defendei-nos, protegei-nos Amém Deus Santo Deus forte Deus invoca Pente e piedade Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal Que todos os anjos e homens que por vós foram criados os adorem Vos amem e permaneçam no vosso serviço Que vós Maria Rainha de todos os anjos Aceitai benignamente as súplicas que dirigimos aos vossos servos Apresentai-as ao Altíssimo Vós que sois a bendianeira de todas as graças e a onipotência suplicante A fim de obter-nos a graça, salvação e auxílio Amém Poderosos santos anjos que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós os suplicamos Vinde depressa socorreros Nós os suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa socorreros Nós os suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde depressa socorreros Nós os suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa socorreros Nós os suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde depressa socorreros Nós os suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde depressa socorreros Nós os suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Nós o suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Nós o suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Nós o suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Nós o suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Nós o suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra Nós o suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora Nós o suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança Nós o suplicamos pela Vossa própria viveridade Nós o suplicamos pela Vossa luta pela defesa do Reino de Deus Nós o suplicamos Protegei-nos com o Vosso escudo Defendei-nos com a Vossa espada Nós o suplicamos Iluminai-nos com a Vossa luz Nós o suplicamos Salvai-nos sob o manto protetor de Maria Nós o suplicamos Guardai-nos no coração de Maria Nós o suplicamos Confiai-nos às mãos de Maria Nós o suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor Nós o suplicamos E ai-nos por segurança a casa do Pai Celestial Todos vós, nove coros dos espíritos bem-aventurados Vinde depressa, socorrei-nos Nossos companheiros especiais e enviados por Deus Vinde depressa, socorrei-nos Insistentemente o suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos O coração e preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi derramado por nós, pobres Insistentemente o suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos O coração de nosso Senhor e Rei Bate por amor de nós, pobres Insistentemente o suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos O coração imaculado de Maria Virgem puríssima em Vossa Rainha Bate por amor de nós, pobres Insistentemente o suplicamos Vinde depressa, socorrei-nos São Miguel Arcanjo Cantemos com fé e implorando Ao Senhor que viu seus santos anjos e arcanjos para combater Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que recebem nós Manda teus anjos Para nos ensinar A tua glória e glorificar São Miguel Arcanjo, Vós, Príncipe dos Exércitos Celestes Vencedor do Dragão Infernal Recebeste de Deus força e poder Para aniquilar pela humildade A soberba do Príncipe das Trevas Insistentemente o suplicamos Que nos alcanceis de Deus A verdadeira humildade de coração Uma fidelidade inabalável No cumprimento rotino da vontade de Deus E uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria Ao comparecermos perante o Tribunal de Deus Socorrei-nos para que não desfaleçamos São Gabriel Arcanjo, Vós Anjo da Encarnação Mensageiro e Fiel de Deus Abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões E abelos da graça emanados do coração Amabilíssimo de nosso Senhor Nós nos suplicamos que fiqueis sempre junto de nós Para que compreendendo bem a palavra de Deus E suas inspirações Saibamos obedecer-lhe Cumprindo docilmente Aquilo que Deus quer de nós Fazer que estejamos sempre disponíveis e vigilantes Que o Senhor, quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo, Vós que sois lança e bálsamo do amor divino Nós nos suplicamos Feri o nosso coração E deposita em ele uma dor ardente de Deus Que a ferida não se apague nele Para que nos faça perseverar todos os dias no caminho do amor Que tudo vençamos pelo amor Anjos poderosos e nossos irmãos santos Que servis diante do trono de Deus Vinde nosso auxílio Defendei-nos de nós próprios Da nossa covardia e tibieza Do nosso egoísmo e ambição Da nossa inveja e falta de confiança Da nossa avidez na busca da abundância Do bem-estar e da estima pública Desatar em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas Tirarem dos nossos olhos as vendas que nós mesmos repusemos E que nos imperem de ver as necessidades do nosso próximo E a miséria do nosso ambiente Porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos Cravai no nosso coração o aquilhão da santa ansiedade por Deus Para que não cessemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor Contemplai o sangue do Senhor derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa Contemplai em nós a imagem de Deus desfigurada por nossos pecados Que Ele por amor imprimiu em nossa alma Auxiliai-nos a reconhecer a Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo Auxiliai-nos na luta com o poder das terras que disfarçadamente nos envolve a frente Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca Permitido assim que um dia nos reunamos todos jubilosamente na eterna bem-aventurança O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça e permaneça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Desejo a todos um abençoado fim de semana E que a graça de Deus nos permita permanecer em comum Senhor, vem teus anjos aqui Senhor, vem teus anjos aqui Tua espada desempanhada Senhor, vem teus anjos aqui Não deixes que o inimigo Escarneça e sombre de nós Pobre Senhor, vem teus anjos Senhor, vem teus anjos aqui